Fala galera, bom dia. Hoje eu estou com um belo de um problema, porque ontem foram as eleições no Brasil e um candidato ganhou e agora estão tendo protestos. Onde eu estou, então a maioria das rodovias estão interditadas, eu não consigo transitar, na verdade, pela maioria delas. Eu preciso devolver meu carro hoje, o carro que eu aluguei. Não consigo chegar em Florianópolis, espero que até de tarde eu consiga, mas até o momento eu não consigo chegar em Florianópolis. E é isso, assim, tá? Eu queria fazer alguns passeios, queria pegar a rodovia para ir para a praia. Aí junto o que agora, né? Está chovendo. Então eu não consigo ir para a praia porque está chovendo e não consigo sair daqui porque a rodovia está interditada. Os caminhoneiros barraram a maioria das pistas, então eu não consigo me locomover aqui. E é isso. Então eu vou tentar achar um lugar para eu almoçar agora e esperar o milagre. Esperar que algo aconteça. Ai, Deus, vamos ver como é que isso vai terminar. Já almocei, agora eu estou indo para a Praia Vermelha. Na verdade, eu nem sei se é a praia. Na verdade, Praia do Luz. Tentei ligar para a minha locadora, eles não me mandaram mensagem. Eu tinha outros planos. Agora vão ter... Provavelmente vou ter que mudar. Não sei ainda o que vai acontecer, mas estou indo para a praia. Eu vou comer um chocolate e tentar me estressar. E é isso. É isso, né? Esse é o bom de viajar. Viajar é passar perrengue. Acontece coisas inesperadas. Tudo sair fora do planejado. E a gente tentar ficar bem enquanto isso acontece, entendeu? Porque se você for ver, normalmente acontece perrengue. Quando você está numa viagem de uma semana, cinco dias, aí você passa isso e você fala Beleza, agora você voltou para casa, você fica na tua zona de conforto ali. Agora, quando você pega e fica viajando por longo tempo, são muitos perrengues consecutivos. Então, você vai tendo que aprender a lidar com isso. Porque tem coisa que te mexe, mexe contigo, tem coisa que não. Mas é isso. Esse é o bom da vida, né, gente? É estar em movimento. Com coisas boas ou coisas ruins, sempre é importante estar em movimento. Sempre crescer. Então, é isso. Vamos lá aproveitar a nossa praia. É a mais próxima que eu consigo ir. Então, eu vou nela. E espero desfrutar o dia. E algo acontecer que dê certo. 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 Olha que lindo galera, aqui pelo que eu vi é uma ilha e lá no fundinho dela dá pra ver que tem alguém morando ali, eu fico imaginando uma pessoa morando ali, agora tá fazendo muito frio, fora que é bem afastado também aqui e minha internet não pega e ela é uma praia praticamente deserta, tá vendo? Não tem ninguém, só o meu carro ali, uma casa aqui e outra aqui, mas praticamente não tem ninguém, praticamente não, não tem ninguém na praia pelo menos, mas interessante né, lugares de paz, lugares de paz e calma, bons pra pensar, refletir com esse climinha meio deprê, meio aconchegante e tá vendo uma chuva, vou ter que sair daqui, vou mostrar um pouquinho pra vocês vocês estão vendo aqui ó, bem aqui, essa é a casa agora eu vou voltar pro meu carro, porque tá fazendo muito frio e já voltar também pra civilização que eu tô sem internet, tô sem rede, eu tenho que ver o que que deu, se eu tô presa mesmo aqui na ilha, porque pelo visto eu tô presa na ilha, eu não posso sair na ilha não né, na praia aqui, não nessa praia, tenho que ver se eu tô presa aqui no Rosa, porque as vias mais importantes estão interditadas né, galera, os caminhoneiros queimaram coisa ali, travaram tudo, então vamos ver, mas eu não consegui entrar em contato com a minha com a minha companhia aérea, com a minha companhia de carro, não sei o que eu vou fazer, mas tô deixando, deixando o universo controlar, e é isso, vamos! E aí galera, só atualizando, acabou que a companhia não me respondeu, as gravias continuam travadas, então eu meio que tô presa aqui, e aí eu quero ver, vou tentar ver de madrugada se eles liberaram a pista, mas até o momento eles estão todas bloqueadas. Pelo que eu vi pelos vídeos aqui, a galera tá incendiando o pneu, jogaram caminhão de areia no meio da pista, colocaram diversos paus também pra impedir a galera passando e tal, teve amigos meus dizendo que eles estavam indo pra São Paulo, é, eu tô ruindo enorme pra galera. Teve amigos meus que pegaram ônibus pra São Paulo e estão desde ontem, desde meia-noite, travados, sem poder passar, sem poder, sabe, comeram, o ônibus cedeu um pouco mais de comida pra galera que tava lá, e eles tiveram a sorte que no ônibus tinha banheiro, né, e ficaram perto de um posto, então conseguiram ter acesso a isso, assim, mas desde meia-noite de ontem, estavam presos lá, sem ter acesso a nada, tudo travado, sem poder sair, sem poder voltar. Então, tá bem intensa a situação agora, espero que essa situação não se perdure, né, não continue, que acabe logo. Entendo, assim, posição política, cada um tem uma, mas acho que fica complicado porque a galera tá incendiando as coisas, assim, então, tão levando pra um caminho mais complicadinho, infelizmente. E eu agora também estou meio presa aqui, né, não dá pra sair. Tanto é que a rodovia aqui na Praia do Rosa tem algumas praias que eu consigo ir sem ter acesso à rodovia, mas igual guardado em baú, que eu queria ir em alguns outros lugares, eu não vou conseguir, porque pega a BR-101 e a BR-101 é que tá travada. E é isso, terminando o vídeo hoje desse jeito, espero ter boas notícias pra contar amanhã, e é isso. Boa noite, galera. Bom dia, galera. Então, hoje são 5 da manhã agora, vou tentar entregar o carro, a galera da empresa que eu aluguei não me respondeu, e as rodovias parece que não estão mais interditadas, provavelmente devem estar, assim, vão estar, a galera deve estar lá de manhã, mas de madrugada talvez não, então eu vou tentar, vou tentar passar. É, me desejo de sorte. Ai, Deus, e é isso, eu praticamente não dormi, tô bem cansada, mas faz parte, né. Então, vai ver o dia nascendo, chegar lá em Floripa comprar um café, e é isso. Eu tô também apegada ao rosa, eu acho que eu saindo daqui eu tô sentindo, já tô sentindo falta, assim, um pouquinho. Eu acho que eu passei alguns momentos aqui que eu não estava totalmente aqui, então... Por mais, eu estou apegada porque eu não consegui curtir o rosa de forma apropriada, queria ter curtido mais, mas eu tive alguns problemas, assim, pessoais. Então, eu, pra mim foi bem intenso estar no rosa, né, e não ter curtido ele, infelizmente, mas a galera daqui, o rosto que eu fiquei, ele é tão gostoso, tão maravilhoso. Eu já filmei um pouquinho ontem pra vocês, e ontem tava chovendo bastante, então tá frio, tá muito frio. E é isso, vamos lá tentar passar, tô pedindo a Deus que os caminhos estejam abertos, porque senão eu vou ter que ficar, senão eu vou ficar parada lá também. E tem amigo meu que ficou lá, não sei quantas horas, parada, e é, né, insustentável. Então, é isso, vamos lá. Mais uma das aventuras de Bruno. E aí, galera, acabei de passar no pedágio aqui agora, aí a mulher me deu a dica, disse que ainda tá tudo fechado, só que, é, eu consigo entrar na cidade, por dentro, e aí eu dou conta de chegar em Floripa. Espero que sim, agora deu um friozinho na barriga, é, ela disse que assim que eu passar a PRF, eu entro já pra, 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 pra dentro de Palhoça, né, porque é onde tá, é onde tá travado, e, já passo. Tô só por mim, ai, Deus. Tchau, tchau. Vocês podem ver meu mapa aqui, ó, o jeito que tá, super vermelho, dá pra vocês verem ali, galera, aquilo ali é a rodovia, ó, toda travada. Olha lá, galera, o jeito que tá, meu Deus do céu. Não sei se dá pra ver, olha ali. Galera, lá em cima, toda travada. E aqui, tá com fluxo, mas tá passando, então, é o que importa. Acabou que o mapa tá me mandando entrar pra BR de novo, mas eu vi no Waze, assim, que tá com muito lugar congestionado, então, eu vou por dentro. É, eu vi que essa rota aqui, ela não é convencional, mas é uma, ela passa, assim, de fora a fora, primeiro, que parece que no mar, e, segundo, ela vai direto pra Floripa, então, assim, vai dar pra passar de boa. Ai, que felicidade, cara. E, assim, eu fui passar ali, eu não filmei porque eu tava com medo de morrer, mas a galera, tudo vestida, olha, são 5 da manhã, a galera tudo com bandeira do Brasil nas costas, é, travando uma caralhada de lugar, assim, então, assim, tá bem intenso o clima aqui, não só aqui, né, no Brasil todo. Mas não esperava, a galera tá assim, é 5 da manhã, é, mas tô feliz, cara, tô feliz, vou conseguir chegar, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir passar, e é isso, é, opa. E é isso, consegui, nossa senhora, tô quase chegando em Floripa já. Só vai, meu filho, só vai. Ai, Deus. Tem hora que até eu desconfio da minha loucura, até onde ela vai me levar. E é isso, gente. Ai, galera, acabei conseguindo, consegui, já tô aqui no aeroporto, deixei o carro. Eu tinha até comprado duas águas, porque eu imaginei que se eu tivesse ficado presa lá no trânsito, eu teria água pro bebê e tal. Mas eu, tudo certo, e agora sim, bora. E aí 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 E aí